Olá pessoal, estou aqui para te convidar para a Liberdade na Estrada 2015, dia 2 de setembro. É um dia chato, não tem nada para fazer e tem uma conferência incrível, muito boa aqui nas estruturas do IBMEC. Reginaldo Nogueira, meu colega economista, vai falar sobre o que está acontecendo com o Brasil, a crise econômica e cenários para o futuro. E Bellini, presidente da Fiat, vai falar sobre o futuro da indústria brasileira. Eu ainda tenho muito a agradecer e só tenho a falar bem sobre a Liberdade na Estrada. São muitos anos que participo, que sou convidado e a Liberdade na Estrada é um evento já muito reconhecido, muito bem reconhecido no Brasil, estabelecido aqui no Brasil, rodou mais de 100 universidades em vários estados do país. Sempre são eventos muito bons, que agregam valor, que inspiram com palestrantes de ótimo nível e vale a pena participar. Se não vai se arrepender.